Música Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A revolução industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos, trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, artériosclerose, osteoporose, são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wenzel Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso, então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia, em qualquer método, pudesse ser garantida. Mas o que seria, então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização gerada pelo silocimol modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Assista e veja agora do que é que eu estou falando.